Em fração de segundos, em um pequeno deslize, a verdade pode ver a dona e destruir o que parecia perfeito. Vista sua roupa e suma daqui, essa noite foi a nossa despedida, de madrugada eu tive um papo interessante, sem querer eu conheci a sua amante. Você apagou, nem percebeu que o celular tocou, olhei e estava escrito meu amor, e isso maçocou demais. Tá tudo errado, na minha cama você não deita mais, vai de mala e cuia, você tá na rua. Chame um táxi porque nada aqui é seu, a casa é minha, o celular é meu, vai de mala e cuia, você tá na rua. Engole o soro que eu já sei de tudo, fica com ela porque eu cansei de escurcentar, vagabundo. Chega pra cá minha amiga Mariana Fagundes, que eu já mandei o traidor ir embora, de mala e cuia. É isso mesmo, Adalgisa, homem, cafajeste e safado, a gente manda logo passar, viu? Sofre menino, sofre menino. Você apagou, nem percebeu que o celular tocou, olhei e estava escrito meu amor, e isso maçocou demais. Tá tudo errado, na minha cama você não deita mais, vai de mala e cuia, você tá na rua. Chame um táxi porque nada aqui é seu, a casa é minha, o celular é meu, vai de mala e cuia, você tá na rua. Engole o soro que eu já sei de tudo, fica com ela porque eu cansei, vai de mala e cuia, você tá na rua. Chame um táxi porque nada aqui é seu, a casa é minha, o celular é meu, vai de mala e cuia, você tá na rua. Chame um táxi porque nada aqui é seu, a casa é minha, o celular é meu, vai de mala e cuia, você tá na rua. Avel CTS Ariane Azevedo Pra se apaixonar Isso são horas de chegar em casa Onde você se meteu Não me diga Não me diga que o pneu furou, ou que seu carro bateu Cafá, geste, cara de safado, tá querendo me enganar Tá de conversa fiada, mas vou logo te falar Nessa cama hoje você não deita Nesse quarto nunca mais se deleita O meu corpo você não vai tocar Vá pra sala, vai lá no safá De manhã quando você acordar Pegue suas coisas, vá pra outro lugar Não quero fazer parte desse seu harém Quem quer demais acaba perdendo o que tem Eu não preciso de migalhas de amor Não tô pedindo esmola, você se enganou Não quero nada nessa casa que é seu Os quadros e os presentes que você me deu Carregue tudo, leve junto com você Te dei todas as chances, você jogou pra perder Nessa cama hoje você não deita Nesse quarto nunca mais se deleita O meu corpo você não vai tocar Vá pra sala, durma lá no safá De manhã quando você acordar Pegue suas coisas, vá pra outro lugar Não quero fazer parte desse seu harém Quem quer demais acaba perdendo o que tem Eu não preciso de migalhas de amor Não tô pedindo esmola, você se enganou Não quero nada nessa casa que é seu Os quadros e os presentes que você me deu Carregue tudo, leve junto com você Te dei todas as chances, você jogou pra perder Te dei todas as chances, você jogou pra perder Eu já vi, tô me segurando pra não ir aí Se eu for quero brigar, fica feio pra mim Eu não sou assim Por isso vai Provar todo o poder que uma vingança tem Por pisar e machucar o coração de alguém E sentir a revolta de uma pessoa enganada Pagando preço na mesma moeda dobrar Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei Uns dez você vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou passar um ano nessa traição Nem vem bater na minha porta Pede meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Mexe comigo não Só pra te avisar Não vou far Relaxar Por isso vai Provar todo o poder que uma vingança tem Por pisar E machucar o coração de alguém E sentir a revolta de uma pessoa enganada Pagando preço na mesma moeda dobrar Olha aqui, não vou deixar barato, eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei, uns dois cê vai levar Só pra te avisar, só pra te avisar Olha aqui, não vou passar um plano nessa traição Nem vem bater na minha porta, pede meu perdão Só pra te avisar, só pra te avisar Olha aqui, não vou deixar barato, eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei, uns dois cê vai levar Só pra te avisar, só pra te avisar Mexe comigo não Sempre fui sincera com você Quando te falei que eu te amo Foi pra valer Nunca escondi o que eu sentia por você Te amo Te amo Te amo Te amo demais Veja a falta que seu amor me faz Não vou suportar Meu coração não vai aguentar Viver assim, longe de você E tenta me entender Viver assim, longe de você E tenta me entender Amor, você incomparável Amor, você inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor, você incomparável Amor, você inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Viver assim, longe de você E tenta me entender Viver assim, longe de você E tenta me entender Amor, você incomparável Amor, você inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor, você incomparável Amor, você inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor, você incomparável Amor, você inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor, você incomparável Amor, você inexplicável Amor, você inexplicável Amor, meu amor A novela que a senhora gosta Mas faz três dias E eu não duvido Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora com o céu Chama, vai, chama Alô, minha amiga Cris Espaço de festa da Cris Avelcidez.com.br E desculpe, vim aqui desistir Me perdoe o traste malogueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não duvido Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora com o céu A luz Deixa eu namorar a sua filha Avelcidez Ela não me deixa em paz Ela não me deixa em paz Tudo que eu faço é limita Medim em Paraguai Ela não me deixa em paz Ela não me deixa em paz Tudo que eu faço é limita Medim em Paraguai Ela não me deixa em paz Ela não me deixa em paz Tudo que eu faço é limita Medim em Paraguai Ela não me deixa em paz Ela não me deixa em paz Tudo que eu faço é limita Medim em Paraguai Eu mudo meu cabelo Ela muda também O meu esmalte O meu batom Invejou meu bem Eu fiz lip escultura Troquei meu silicone Ela ficou com tanta inveja Fez grave de fome Pode invejar querida Que eu não me importo mais Todos já sabem que você Medim em Paraguai Ela não me deixa em paz Ela não me deixa em paz Tudo que eu faço é limita Medim em Paraguai Ela não me deixa em paz Ela não me deixa em paz Tudo que eu faço é limita Medim em Paraguai Arrocha E chora Toma Eu mudo meu cabelo Ela muda também O meu esmalte O meu batom Invejou meu bem Eu fiz lip escultura Troquei meu silicone Ela ficou com tanta inveja Fez grave de fome Pode invejar querida Que eu não me importo mais Todos já sabem que você É Medim em Paraguai Ela não me deixa em paz Ela não me deixa em paz Tudo que eu faço é limita Medim em Paraguai Ela não me deixa em paz Ela não vem Hã, hã, vem É Medim, vem Ela não me deixa em paz Ela não me deixa em paz Tudo que eu faço é limita Medim em Paraguai Ela não me deixa em paz, ela não me deixa em paz Estou sofrendo de amor Desde que ele me deixou Vivo um tormento na minha vida Quando lembro de nossas brigas Tô te pedindo pra voltar Te prometo não se umar Acredite, eu vou mudar Farei de tudo pra você voltar Hoje ninguém me segura Hoje vai ser água dura Tô no boteco embriagada Alguém avisa lá em casa Hoje ninguém me segura Porque hoje vai ser água dura Tô no boteco embriagada Alguém avisa lá em casa Estou sofrendo de amor Desde que ele me deixou Vivo um tormento na minha vida Quando lembro de nossas brigas Tô te pedindo pra voltar Tô te pedindo pra voltar Te prometo não se umar Acredite, eu vou mudar Parei de tudo pra você Hoje ninguém me segura Hoje ninguém me segura Hoje vai ser água dura Tô no boteco embriagada Alguém avisa lá em casa Hoje ninguém me segura Hoje vai ser água dura Tô no boteco embriagada Alguém avisa lá em casa Alguém avisa lá em casa Hoje ninguém me segura Hoje vai ser água dura Tô no boteco embriagada Alguém avisa lá em casa Onde mais um dia amanheceu normal Tomei o meu café Li o meu jornal Mas por dentro desabava o meu mundo Nenhum sabia desse amor profundo Mudava minha vida e eu não percebia Só quando perdi a minha alegria Pudia entender que até um segundo É sem graça, sem você Se eu contar por hoje já vaguei E das bocas que eu já beijei Buscando sentir o teu sabor Ao menos uma última vez Talvez a gente possa se encontrar Lá em casa no baile do sofá Só pra relembrar a química Que era de matar Vou te tocar mais uma vez E te beijar mais uma vez Ai que delícia Seu corpo no meu Tungela aí Tungela aí Tungela aí Tungela aí Mudava minha vida Mudava minha vida e eu não percebia Buscando sentir o teu sabor Tungela aí Buscando sentir o teu sabor E te beijar mais uma vez E te beijar mais uma vez Ai que delícia Seu corpo no meu Tungela aí Só você Só você E eu E eu E eu Tungela aí Já se diz Me dê a saideira Que eu já passei da conta Sozinha nessa mesa Telefone tocando Mas não vou atender É ele me ligando Querendo se explicar Traz logo a conta pra eu pagar Ele sabe o endereço Desse bar E eu não quero dar de casa com ele Eu me conheço Não vou aguentar E vai ter caída Vai ter caída E eu não quero dar de cara com ele Eu me conheço Não vou aguentar E vai ter caída Não vai ter caída Não vai ter caída E vai ter caída Que eu já passei da conta Sozinha nessa mesa Telefone tocando Mas não vou atender É ele me ligando Querendo se explicar Querendo se explicar Traz logo a conta Pra eu pagar Ele sabe o endereço Desse bar E eu não quero dar de cara com ele Eu me conheço Não vou aguentar E vai ter caída E vai ter caída E vai ter caída E vai ter caída E eu não quero dar de cara com ele Eu me conheço Não vou aguentar E vai ter caída E vai ter caída Vai ter caída Vai ter caída Se ele não ligar Eu também não ligo Se ele não voltar Eu também não volto Ele deve estar Pensando a mesma coisa Assim passa as horas Passa dia e mês E ninguém perdoa O que o outro fez Nesse orgulho O povo é os dois Quem chora Quem paga as contas Dessa vida É mais um litro De bebida É mais um gole De cerveja Pra curar Essa tristeza E pra que tanta indiferença Só pra ficar Nessa sofrência Em solidão O sono me derrora Garçom a conta Vou embora Se ele não ligar Eu também não ligo Se ele não voltar Eu também não volto Ele deve estar Pensando a mesma coisa Assim passa as horas Passa dia e mês E ninguém perdoa O que o outro fez Nesse orgulho O povo É os dois Quem chora Quem paga as contas Dessa vida É mais um litro De bebida É mais um gole De cerveja Pra curar Essa tristeza E pra que tanta indiferença Só pra ficar Só pra ficar Nessa sofrência Em solidão O sono me derrora Garçom a conta Vou embora Quem paga as contas Dessa vida É mais um litro De bebida É mais um gole De cerveja Pra curar Essa tristeza E pra que tanta indiferença Só pra ficar Nessa sofrência Em solidão O sono me derrora Garçom a conta Vou embora É agora Tá na hora Pra gente voltar Vou pra casa Tô chegando Mesmo eu querendo Não consigo te esquecer A solidão assusta E só me faz sofrer Tudo que eu mais queria É ter de volta A alegria E pra curar A dor de uma paixão Cachaça Açúcar e limão Agora mistura Eu não consigo viver longe de você A solidão A sua falta Só me faz sofrer Meu coração Está sozinho Querendo te ter E você não está aqui Em meus pensamentos Vejo nós dois a sorrir Eu estou sozinha Precisando de você aqui Ah como eu quero Sentir o seu corpo Junto ao meu Pra acabar com o meu sofrer Sou louca Apaixonada Sem o meu grande amor Eu não sei viver Saio pela noite Pra tentar te esquecer Minha vida está vazia sem você Quando deito na minha cama As lembranças As lembranças são você Mesmo eu querendo Não consigo te esquecer A solidão assusta E só me faz sofrer Tudo que eu mais queria É ter de volta A alegria Eu não consigo viver longe de você A solidão A sua falta Só me faz sofrer Meu coração Está sozinho Querendo te ter E você não está aqui E meus pensamentos Vejo nós dois a sorrir Eu estou sozinha Precisando de você aqui Ah como eu quero Sentir o seu corpo Junto ao meu Pra acabar com o meu sofrer Sou louca Apaixonada Sem o meu grande amor Eu não sei viver Saio pela noite Pra tentar te esquecer Minha vida está vazia sem você Quando deito na minha cama As lembranças são você Mesmo eu querendo Não consigo te esquecer A solidão assusta E só me faz sofrer Tudo que eu mais queria É ter de volta É ter de volta A alegria Saio pela noite Pra tentar te esquecer Minha vida está vazia sem você Quando deito na minha cama As lembranças são você Mesmo eu querendo Não consigo te esquecer A solidão assusta E só me faz sofrer Tudo que eu mais queria É ter de volta A alegria A alegria A alegria A alegria E tá bom e um fofoqueiro A língua não cabe Dentro da boca Ninguém paga as minhas contas, tem base e ainda ficam inventando coisas É da polvinho fofoqueiro E na falta de amor e carinho, cerveja, cachaça e vinho E serra nem chás Meu coração nas mãos, não sei o que eu faço Tô saindo fora de casa, deixando quem mais amo a Liguei e pedi pra uma amiga vir me buscar Vou pedir abrigo pra ela ou sei lá E o que é que eu vou fazer? Se eu briguei com ele, ele não quer me ver Pior que ele tá certo, mas vou esconder Beijei o amigo dele, vou negar até morrer Eita polvinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas, tem base e ainda ficam inventando coisas Eita polvinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas, tem base e ainda ficam inventando coisas Eita polvinho fofoqueiro Coração nas mãos, não sei o que eu faço Tô saindo fora de casa, deixando quem mais amo a Liguei e pedi pra uma amiga vir me buscar Vou pedir abrigo pra ela ou sei lá E o que é que eu vou fazer? Se eu brinquei com ele, ele não quer me ver Pior que ele tá certo, mas vou esconder Beijei o amigo dele, vou negar até morrer Eita polvinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas, tem base e ainda ficam inventando coisas Eita polvinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca E ninguém paga as minhas contas, tem base e ainda ficam inventando coisas Eita polvinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca E ninguém paga as minhas contas, tem base e ainda ficam inventando coisas Eita polvinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca E ninguém paga as minhas contas, tem base e ainda ficam inventando coisas Eita polvinho fofoqueiro Esse é o mais novo sucesso das Andeixas Eita polvinho fofoqueiro Alô, alô, seu polícia Se isso for crime pode me prender Depois que me ouvir cê vai pagar pra ver Um pedacinho dessa minha história Se já aconteceu o mesmo com você Te peço por favor que não me prenda agora Sou reculpada por roubar teu coração Fui condenada por viver essa paixão Eita amortante Se eu guardar meu amigo Preste bem atenção Sou vítima da sofrência Mas se é pra viver sem ele Vou pedir ao seu juiz que abrigue a sentença Alô, alô, seu polícia Se isso for crime pode me prender Depois que me ouvir cê vai pagar pra ver Um pedacinho dessa minha história Se já aconteceu o mesmo com você Te peço por favor que não me prenda agora Sou reculpada por roubar teu coração Fui condenada por roubar teu coração Se isso for crime Se isso for crime pode me prender Se isso for crime pode me prender Se isso for crime pode me prender Depois que me ouvir cê vai pagar pra ver Um pedacinho dessa minha história Se já aconteceu o mesmo com você Te peço por favor que não me prenda agora Eu tô tomando água ardente Eu tô calente Perdida sofrendo de amor E o gelo que você me deu Ele derreteu Agora quem não te quer mais sou eu Você sempre me enganava E eu feito tola menina Boa acreditava Você sempre me enrolava Saia com os amigos Passava o roto na balada E eu ficava toda noite te esperando Assistindo TV Sofrendo pelos canvos Saia andando em plena madrugada O jeito foi beber Enchei a cara de cachaça Eu tô tomando água ardente Eu tô carente Perdida sofrendo de amor E o gelo que você me deu Ele derreteu Agora quem não te quer mais sou eu Eu tô tomando água ardente Eu tô carente Perdida sofrendo de amor E o gelo que você me deu Ele derreteu Ele derreteu Agora quem não te quer mais sou eu Você sempre me enganava Você sempre me enganava E eu feito tola menina Boa acreditava Você sempre me enrolava Saia com os amigos Passava o roto na balada E eu ficava toda noite te esperando Assistindo TV Sofrendo pelos canvos Saia andando em plena madrugada O jeito foi beber Enchei a cara de cachaça Eu tô tomando água ardente Eu tô carente Eu tô carente Perdida sofrendo de amor E o gelo que você me deu Ele derreteu Agora quem não te quer mais sou eu Eu tô tomando água ardente Eu tô carente Perdida sofrendo de amor E o gelo que você me deu Ele derreteu Agora quem não te quer mais sou eu Eu tô carente Quando a gente ama É melhor tá junto Que essa tal distância É doída demais As horas passando Solidão gritando Sua companhia sou eu Ninguém mais Caiu a noitinha Fico a te esperar Achando o que vai resolver Entrar por essa porta Me abraçar e me falar Nunca mais deixo você Volta, volta logo meu amor Não tá dando conta o meu cobertor Eu preciso é da sua costelinha Bem coladinha na minha Pra sentir o cheiro do amor Volta pra aquecer um coração Que congelado está no frio Na solidão Envolvendo nos seus braços Noite e dia Devolvendo minha alegria Dá outra chance Pra essa relação Caiu a noitinha Fico a te esperar Achando o que vai resolver Entrar por essa porta Me abraçar e me falar Nunca mais deixo você Volta, volta logo meu amor Não tá dando conta o meu cobertor Eu preciso é da sua costelinha E coladinha na minha Pra sentir o seu amor Volta pra aquecer o coração Que congelado está no frio Fico o frio da solidão Envolvendo nos seus braços Noite e dia Devolvendo minha alegria Dá outra chance Pra essa relação Envolvendo nos seus braços Noite e dia Devolvendo minha alegria Dá outra chance Pra essa relação Envolvendo nos seus braços O que vai começar Devolvendo minha alegria, dá outra chance pra essa relação